Big Pai, Big Filho Mano, não, não é possível isso aqui não, cara Como é que os caras tem a pachorra de mudar Ó, Big Foot Junior, cara Transformaram em Big Pai, Big Dick, Big Filho, mano Era só botar o filho do pé grande, mano Pronto Os gráficos estão insanos, véi Opa Olha lá, olha como é que vai a animação infantil Olha como é que os caras desenham a mãe Big Pai, Big Filho, Big Jack Caralho, moleque, olha isso Vai ter que raspar o cabelo, mano Nossa, olha o estilinho do cara querendo zoar os outros Eu acho que esse cara é filho de militar, véi Ah, não, véi O pai dele é o Big Foot, cara Cara, o Big Foot macetou uma humana Eu pedi pra trocar de turma Aranha Verso, tá parecido mesmo, véi Não faz, eu não morro Aí, aguenta isso Tudo começa a ficar grande na puberdade Pô, acho que não passei na puberdade ainda não, véi Resposta errada, Deus do... Esse é o casê mais estiloso que a gente já viu nas lives, véi Ele é meio fortinho, olha Não, mãe, eu estava jogando... Véi, a mãe dele melhorou com o tempo, cara Minha amiga, ela é melhor do que aquela do Big Hero 6, véi Pô, ele ficou mais Sigma assim, véi Caraca, só o f*** aqui tem uns orelhão, né Pelo menos ninguém vai debochar do meu cabelo Claro que vai Quando você aparece de corte novo na escola, mano Todo mundo te zoa Já cresceu, mano É, o cabeleireiro com esse moleque ia ficar rico Com piriri Esse gorro Ele tá parecendo um chavinho, véi Todo mundo aí é cabeludo Menos o chinês ali, ó Caraca, eles pegam o cabelo dos animais, véi Que isso, mano Caraca, véi Processa esses caras Nossa, é na buzan, fó Peraí, é a cura da calvície, cara Nossa, parece o Michael Jackson, véi Pegando fogo Caraca, parece o Yoda falando Nossa, olha Pega rapaz ali atrás, mano Esse chapéu é horrível Caraca, é do pai dele O f*** desses moleques que sofrem bullying, véi Nos Estados Unidos é que eles nunca tentam revidar, bicho Ou eles fogem ou eles apanham Nunca tentam, tipo, dar uma porrada nos caras Vai ter que sair de casa alguma hora É, vão ficar aí pra sempre, pô É sexta-feira Ele só vai sair na segunda Pior que é sexta mesmo Queria ficar com ele só pra você Adam, seu pai Ele é diferente Caraca, o moleque vai fugir, mano Meu Deus, olha a m***a que esse moleque vai fazer, cara E se o caminhoneiro não for confiável? Podemos conversar? Mano, essa mãe só usa essa roupa, véi Ela tá dentro de casa Não bota um pijama, cara Quer que ela fique nua? Não, pô Nua também não, né Mas sem roupa Esse filme tá me lembrando daquele Ron bugado Anda foda pela areca Desgaste Caraca, acertou, véi Caraca, ele grava tudo, mano É a aparição do Yeti Ele é quem eu penso que é Quem foi que tirou esta foto? Nossa, é Interpol, véi Ah, se não fosse sério, esses caras não iam até não, véi Nossa Mano, os caras simplesmente arrombaram a mesma casa e foda-se Se a mãe quisesse, tipo, atirar nesses caras, ela podia, mano Invasão de propriedade Nossa, que p*** é essa, véi Quem é você? Não sei como dizer isso pra você É o Guilherme Briggs O que você fez com ele? Ele comeu ele Onde conseguiu essa foto? A sua mãe mandou pra mim Eu odeio essa foto Eu te odeio Ele tá mais pra uma fé E ele usa shortinho, véi Igual do Diogo Defante Você depila as costas? Não, eu não depilo nada E a virilha? A sua perna machucada já melhorou, não é? Ele é quase um super-herói, véi Caraca, meteram magia mesmo no filme? O que isso tem a ver com pé grande? Não tem nada a ver, né, mano? Pé grande nem tem magia O melhor pé grande que a gente já viu nas animações Foi aquele do Himalaia lá, do Monstro S.A. Um ladrão, mano O único pé grande bom é o do GTA San Andreas Nossa, mano, saudades, véi Fiquei horas procurando aquele maldito Caraca, os pés dele se movimentam sozinhos, véi O moleque é super-poderoso Tem super-velocidade, super-audição, super-cabelo Os caras tão querendo romantizar o pé grande, véi Ele tá parecendo flecha, mano, correndo Eles entendem você numa boa Esqueceu de mim? Virei paisagem? Caraca, uma árvore falante Ela também está encantada Ela tá grávida? Os meus herteiros já estão a caminho Ah, lá, ó Isso é um pé grande Isso é um menino É um pezinho Ele parece aquele osso do Sem Floresta, mano Eu não tenho tempo pra respirar pelo focinho Cara, esses esquilos sempre são cheiradaço em todo desenho Eu vi o danado primeiro Os caras não viram as plantinhas, véi Eu adoro matar essas criaturas majestosas da natureza Anda, vem logo pra cá Cara, é biruta, véi Esses caçadores são muito sem alma, véi Se o urso tivesse morto... Mano, qual é esses caçadores, véi? São do vale? Eu vou postar essa foto no Facebook Não posta isso não, mano É muito legal ter um pai Pô, deve ser legal pra cacete Eu acho que aqueles dois caçadores estão fazendo algum tipo de Brookback Mountain ou sei lá, véi Será que esse pé grande faz coisas tipo profundo, só que em vez de animais marinhos são da floresta? Não tinha parado pra pensar nisso, mas eu acho que sim, véi Explicaria a guaxirinha grávida? Você tem um bom ponto Você pode me ensinar a tocar? Que isso, véi Você tem que aprender sozinho Bebê nasce numa abóbora Nasce numa abóbora? Que que é essa, véi? Ele odeia essa foto Fecha o olho, chat Fecha o olho e escuta No fone, né? Por gentileza Pior que se a gente falasse com os animais Eu acho que todo mundo seria vegano, né, véi? Por favor, se cuida Caraca, ajuda ele, mano Vamos embora pra casa Como é que esse cara errou tanto? Que jaca, meu irmão Na moral, véi Não se preocupe, eles não vão achá-lo Ele tá escondido no tônio na parte de baixo da cachoeira Pô, pra que mostrar a jaca do cara assim, véi? É um gás, é isso, véi O moleque mandou pra uma armadilha Ele não é uma cobaia Ele é o meu pai Ele pode ser seu pai e uma cobaia ao mesmo tempo, né? Podem acender A napa Ah, não Aí não, véi Aí não Pra que, cara? O cara quer a cura da calvície Acho que não é vilão Caraca, ele é o verdadeiro herói, mano O loido tá criando o bem de todos os homens Deve ser mó da hora eu ter pai, né, véi? É tranquilizante, gente Calma Caraca, parecia irmão urso ali, véi Que bom Então se cuida, garoto Caraca, você que se f*** aí, mano Não sobrou muita coisa da floresta Parabéns, garoto Não, é sério que vão colocar a culpa no moleque, véi? Nós também vamos É, a mulher tá grávida, cara Deixa ela fora disso A estrutura do car... Caraca, parece... Parecia um b**** pra um glande, véi Nossa, eu ouço mais lento da história, véi O cara toma café com leite, véi Mano, esse estagiário aí é maltratado, cara Abusado Na boca Ele sempre acerta na boca, cara Finalmente funfou, mano Tá crescendo Tá irado Deixa um profissional Nem precisava disso, mano Esse cara já nasceu mascarado Oxi Que isso, boy Se você ficar preso aí, você tá ferrado, hein Desce aqui agora mesmo Que desce o quê, meu rei? Eu tô na Bahia Que é que você ente Ah, não, véi É a melhor dublagem que eu já vi na vida, mano Na moral É o quê, meu rei? Que desce o quê, meu rei? Eu tô na Bahia Eu tô na Bahia, meu rei Esse foi um verdadeiro baiano falando, cara Finalmente Nossa, se esse urso cheirasse um pó branco Ia ser muito engraçado, véi O moleque meteu o Matrix, véi Caramba, mano, como? Credo, véi Só o chilezão Caramba Ah, ele não cumpre, véi Você prometeu que não ia machucar ele Não machucar Segurou o braço do moleque, véi Cuide bem da sua mãe Bom, se ele não cuidar, eu cuido Ah, quais desses guardinhas? Lindinha, mano Os caras são do vale, véi Obrigado por me soltar, lindinha Hum, olá, bonitão Você é engraçado Você sabe que ele é um coelho, né? Ir na rapa Pô, nessa, mano Tá com fogo na bunda A gente só faz o nosso trabalho Como é que lindo Se esses caras dão em cima dela, véi? Tá todos os seus convidados assim? Esse cara foi esperto, hein, mano Me solta, seu brutamante Até parece que ele vai soltar, véi Eu sinto muito, filho Caraca, isso foi irado, mano Caraca, o moleque é forte, véi Nossa, vai explodir, mano Caraca, o moleque foi esperto demais Não Os caras tudo fugindo pra se salvar Em vez de salvar o chefinho deles, véi Caraca, que sacanagem Deve ter doído Caraca, o cara morreu da forma mais trágica Que eu já vi num desenho infantil Ah, o poder da cura, mano Por isso que eles mostraram isso no começo do filme Esses roteiristas pensam em tudo, cara Se ele metesse esse poderzinho de cura do nada aí no final A gente ia achar estranho Mas aí mostra antes Pra fazer a gente de besta Caraca, que p*** é essa, mano Não dá pra trazer também o cara de volta à vida, né Aí ia ser muito roteiro, véi Você devia ter cumprido Esse cara tá vivo ainda, mano Nossa, no bumbum, véi Ixi Eu adorei essa mulher Todo mundo, cara Caraca, ele é calvo, mano O estagiário Perdeu tudo, cara Que p*** é essa, guaxininho, cara Olha o jeitinho do guaxininho, véi A Gwen Tinha até esquecido dela, véi Parece que ela tá na dele, véi Legalzinho, né Divertidinho, mano Ainda mais com a mãe desse moleque, véi Animações infantis Sempre com as melhores mães Da história do cinema Divertidinho, véi Divertinho, 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 véi